Galera, diretamente agora O setor aqui é onde vende pareia E aqui é onde vende galinha também, viu? Aí, praticamente tá tudo misturado, beleza? É isso aí Então Lembro pra vocês que a feira aqui acontece É segunda-feira, diretamente pelo canal do Tinga de Zil Rapaz, qual é o preço do bizéu? Qual é o preço do bizéu? É 2150? É 2150? Antes do macacaça Nós estamos direto da feira do Fica na feira de feira de aneão O bizarrinho aqui com 800 pontos Aqui é para ver bem cheio Eu tô com o nome do viado Meu parzinho Aqui quer ser um, mas é um viado 2150, 2150 Eu vou botar Falou, senhor, beleza? Valeu Vamos prosseguir aí Falou Oi Oi É mesmo? É Complicado mesmo isso aí Tá valendo Caruá Vamos lá em Caruá Tamo junto Tão filho daquilo da ria Tão de fera Porque você é o melhor cara do YouTube Melhor cara Alô, brigadão aí Tamo junto, ministrado Deleção, valeu Galera boa Tá mesmo? Canta do lado, canta a festa de gato Canta a música do Mano Vato Canta tudo aqui Pegou uma pintura, dá pra ele aí Pegou uma pintura, dá pra ele aí Tão de raio Tão de raio Pô, ele tá do ferro Porque ele tá na minha sede O frigo dele tá ruim hoje Eita, venado Ó Primeira Só o ouro Senta aqui Senta aqui no pau Senta aqui no pau Senta no pau Ô Porra, bateneira Beleza, valeu É isso, vamos ver Foi a hora mesmo aí Pessoal, aqui você compra gato, se diverte, viu Com a galera aqui é top, viu Muito bom, né Aqui é só alegria Você compra gato, se diverte com os amigos aqui Aí é só coisa boa mesmo É isso aí, Tinho É isso aí, valeu Tamo junto e nichurado Tamo junto e nichurado Ô Tinho Que nichurado É o Pudado Ô Galera Topoda Oi Ô Ô Galera Topoda Aqui Tinho Tinho Um abraço, tamo junto e misturado, fomos metidos na laguadarela, é nois junto e misturado É o tilinho aqui, é o tilinho do mar aqui É o tilinho do gado É o tilinho aqui, só o bicho pra trás, mas quando bota, bota o patanão É isso aí, só bota o patanão mesmo Eita, homem, não é fraco não Beleza E um abraço pra vocês tudo aqui na frente E a galera do seu portão E a galera do seu portão Eita É só alegria